Amigos que estão ligados aqui no canal Fato Notícias, hoje eu tenho o prazer de estar trazendo para vocês aqui meu amigo Flávio Dias, dublador com uma extensa carreira, um currículo de dar inveja no meio artístico e ele vai contar hoje aqui pra gente sobre alguns segredos da dublagem, inclusive esse tema que muitas pessoas aqui do canal curtem e curtem muito. Flávio, primeiramente obrigado pela entrevista, você está disponibilizando esse tempo pra nós aqui O prazer é realmente todo meu, Luiz, a gente já tinha feito uma entrevista alguns séculos atrás, então agora vamos dar uma atualizada Inclusive faz muito sucesso aqui no Youtube, o pessoal acompanhando bastante Eu fico feliz, eu mesmo citei muito aquela entrevista Com certeza, o Flávio, que ainda não se familiarizou ainda com a voz dele, daqui a pouco vai começar a lembrar de vários personagens, não é mesmo Flávio? Coisa beça rapaz, são 44 anos agora de dublagem Só lembrando rapidamente, dentre os mais enigmáticos começaram lá com os desenhos animados nos anos 70, nos anos 80 Lá nos anos 70, bom, eu tenho no meu currículo tem coisas maravilhosas, tem o Pernalonga O que é velhinho, tudo bem? Aquelas coisinhas assim O Patolino, a primeira voz do Patolino foi minha, que ele falava Sou jeitinho de estrangeiro Nem sai mais, então O Catatau fui eu, né? O Guau da Zé Colmeia O Catatau eu curti muito fazer porque eu fazia a parceria com o Casarré Que foi a voz mundialmente conhecida como a melhor voz que o Zé Colmeia teve Foi a voz brasileira, que foi a do Casarré Fiz o Mandachuva, eu fazia o Batatinha Batatinha, mandachuva, uma coisinha assim Aí depois do Rana Barbera eu substituí alguns parceiros O Babalu, por exemplo, não era eu quem fazia Era o Calheiros, que tinha um programa na rádio E ele ficou muito doente, muito tempo E tinha alguns desenhos encalhados, acho que uns 10 ou 12 Foram feitos os testes, mas eu acabei pegando o Babalu por causa do meu agudo O meu tenor, meu tenorino, né? O Babalu era ele, então ele era parceiro do Pepe Legal Então ele fazia, Pepe Legal, que coisa mais desagradável Tinha um sotaque espanholado, meio mexicano E falava muito rápido Só que o texto era muito pequeno Eu me lembro de acabar o texto e eu olhar para a diretora E ela fazia assim Improvisa Vai aí, continua falando Porque vamos fazer uma cosita Eu inventava coisa pra cacete Mas você vê, é muita coisa Aí já começou a fase dos japoneses E eu tive prazer de participar da Marte Fiz Marte lá, do Cybercopy Foi uma das primeiras séries Leão da Montanha também, se não me engano O Leão da Montanha Aí foram Ursinhos Carinhosos Sim, também O Leão da Montanha É porque eu faço o valente dos Ursinhos Carinhosos Eu homenageei o Chico Borges Eu imitava o Chico do Leão da Montanha Leão da Montanha anterior, é do Rana Barbera E os Chicos Carinhosos eram depois Foi quando o SBT foi criado Foi a primeira série de desenhos do SBT Os Chicos Carinhosos Eu fazia o malvado Ai, comeu seu mal! Era uma coisa horrível E o valente O valente Eu fiz essa homenagem ao Chico Porque era o bichinho mais diferente Todo mundo era urso Mas tinha o valente que era um leão Ai eu falei Não podia ficar de graça, né? Então ele falava assim Vamos fugir Meio cariocado Porque o coração gelado E virá atrás de nós Temos que escapar Vamos, amigos! Era uma coisa assim Então foi uma homenagem ao Chico Borges O Chico Borges Também já falecido Que fazia meu pai na dupla Bibo Pai e Bob Filho Que era a dupla de cachorrinho Meu pequenino e valoroso pai Pai, vamos fazer um piquenique no meio da floresta Então eu tinha muita facilidade nessas vozes agudas Porque eu sou tenor Sim Então sempre que tinha teste Eu entrava e levava alguma coisa Os Caça-Fantasmas, se eu não me engano Você fez o filme e o desenho Comecei fazendo os desenhos O barato foi esse A gente começou fazendo o desenho Eu fiz o gordinho, o Ray Ray Era uns quatro, né? Eu fiz o Ray O Dan Aykroyd faz, inclusive É, o Dan Aykroyd Exato Primeiro vieram os desenhos Era muito desenho Cara, cada série tinha Trinta e oito Foram dez séries E o programa era da Xuxa Sim Então Era Ibope total Só que Os desenhos vieram Aí quando veio o filme Botaram o Dan Aykroyd Que tem um tom grave Profundo na voz Aí a diretora falou Será que a gente vai ter que botar outro ator? Não, vamos tentar com o Flávio Ver como é que fica Adoraram Então assim O Dan Aykroyd Três ou quatro longas Que vieram em seguida Meu Primeiro Amor Mamãe Não Quer Que Eu Case Eu vou ter que trantar esse bicho Meu Primeiro Amor Mamãe Não Quer Que Eu Case Coisas do gênero Foram dublados por mim Você acabou incorporando Dentro do ator É Teve uma outra série que ele apresentava Que era sobre pesquisa Científica Não me lembro agora Veio do Rio para São Paulo Para que eu pudesse colocar a voz No Dan Aykroyd Mas então Eu estava dizendo que Começaram as séries japonesas Teve os caça-fantasmas Enfiado nisso Teve o Barney Logo depois Aquele dinossauro Sim Verde de barriga Roxo de barriga verde Ou verde de barriga roxa Não lembro da Que era aquela O Bikman que a gente tem um vídeo especial Que a gente vai estar linkando Daqui a pouco para vocês assistirem Em seguida veio o Bikman E aí começou uma série De pequenas participações Em séries japonesas Porque eu fiquei mais dirigindo Eu passei a dirigir E aí a direção toma muito tempo Então eu não fazia mais grandes papéis Passei a fazer pequenas participações Em várias séries Mas só participações Só para não esquecer como é que se dubla Sim, sim Mas basicamente foi isso Sim, mas Flávio Obrigado pela sua disponibilidade hoje Eu que agradeço A gente vai dar continuidade Pessoal nesse papo Lá no nosso outro canal No Cine Bobagens e Videotapas Opa Onde nós vamos falar a respeito Do mundo De Bikman Parabéns, parabéns, parabéns Bikman É isso aí Fiquem ligados Obrigado, Flávio É isso Foi um prazer Não é isso Pessoal Não é isso A CIDADE NO BRASIL